E aí pessoal, tudo bom com vocês, Leozinho, e era novamente para mais um react do canal do João Estrela. Agora vai ser só dois vídeos curtinhos, porque normalmente eu tento conciliar vídeos que sejam com a mesma temática, tá ligado? E hoje a gente vai estar vendo dois vídeos do Dio. Qual o melhor Dio? E o outro acho que é qual o melhor namorado do Dio? Acho que é isso, deixa eu olhar aqui, mano. Qual foi o melhor namorado do Dio? É isso mesmo, é isso mesmo. Se você quiser participar das nossas lives, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aí na descrição. Ou simplesmente me siga lá na Twitch, que quando for fazer live lá, você vai receber a notificação. E se você estiver no grupo, eu aviso você quando eu for fazer live, beleza? Então, só vamos aqui então, qual é o melhor Dio? Se é o da parte 1... Ah, tem mais, tem o Diego ainda, né mano? É verdade. Qual é o melhor Dio? Bora analisar todos e ver quem é o mais gostoso. Começando pelo Dio da parte 1. Como ele era jovem, ele era muito gostosinho. Porém, ele resolveu seguir as tradições... Porra, dá pra prestar atenção não, mano. O maluco meteu a música Deuses, do Liu Hype. Não vou lembrar agora. É a música do My Conquista, tá ligado? Mano, essa música é muito boa, mano. Tu é doido? Eu vou prestar atenção não, a música é muito boa. Eu só xinguei ele, mano. O Johnny chama ele de desgraçado gostoso. Porém, ele possui uma transformação fabulosa. Ele consegue virar um stripper travesti gay, maravilhoso. 5 de 10, agora o meio da... Porque sempre tem que ter, tem que ter que ter que chamar ele gostoso. É porque ele é gostoso mesmo. Parte 7, ou melhor, Diego, ou melhor ainda, dinossauro. Esse aqui é maravilhoso, lindo, gostoso. Ele não é cuzão, não mata cachorrinho. É não? Tem história triste. E na hora, ele vira um dinossauro azul fudido. Ou do nada. 5 de 10, por último. Caralho, caralho. Esse aqui é mais um dia, o que é do mal. O stand dele é o mesmo da parte 3, só que todo desnutrido. E no final, ele morre pra uma garota de 14 anos. Esse Diego é meio bosta em 10 e 10. Considerando as pontuações, o resultado é empate. Isso mesmo. Que empate, mano? Todos os dias são perfeitos igualmente. Eu daria o cu pra qualquer um deles. Parabéns a todos. Comenta aí pra qual dele, você daria o cu. Qual foi? Eu não tô aqui esse maluco, não. O pior, é porque ele surpreende, tá ligado? O fato dele, é que ele surpreende a gente. Eu não tava esperando que ia dar empate, porque ele queria dar pra todo mundo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu daria pro Jonathan, mano. Deixa aí nos comentários pra quem você daria. O Jonathan é um cavalo. Eu, mas também. Ei, falando pra pensar, agora eu ia bichar laxa. Dava não pro Jonathan, não, filho. A chibata dele se faz desse tamanho assim, ó. Vou não, mano. Vou não, homem é grande. Quer não, mas não. Eu quero a... Mulher dele. Como eu não sei a mulher dele agora, mano? Não vou lembrar. Eu fiz uma música pra ela e não lembro. Irina. Ah, mano. Irina é muito fofa, mano. Daria meu culpa, Irina. É isso. Foi o melhor namorado do Dio. Jonathan, Vanilla, Ice ou Pucci? É o que vamos descobrir agora. É isso aí, gente. Tem que descobrir agora. Ele não foi bem um namorado para o Dio, mas dá para dizer que o Dio gostava muito dele. Sim. Tanto que até chorou quando o Jonathan morreu e depois cortou a cabeça dele fora e roubou o corpo do Jonathan. É algo. É isso. Algo bem boiola, diga-se de passar. Graças ao corpo do Dio, já tinha que ir uma piroca imensa. Do nada, mano. Quando a personalidade, Vanilla Ice é definida por sua lealdade fanática e obsessiva por Dio. Quando o Dio diz que ele talvez precise de sangue para se curar, Vanilla Ice usa seu stand para cortar sua própria cabeça e encher uma. Após isso, Dio... Encher uma o quê, mano? Encher uma. Após isso, Dio, satisfeito, revive Ice como um vampiro. Meu Deus, mano. Ele revercia a própria imagem de Dio, enfurecido quando o Iggy cria uma estátua de areia dele. Caso contrário, ele não era ouvido calmo, irracional e descrédito. Meu Deus, mano. Ele queria muito chupar o Dio. Dando Dio feliz, gado demais. E por último, e talvez nada importante, temos um quadro e viandão. Esse sim dá para dizer que chegou bem perto. O cara simplesmente resolveu alcançar o paraíso em homenagem à piranha do Dio. Teve até que ver tutorial no YouTube. Dá para falar. Receita para criar um meio de revista. Que é um cara muito esforçado. Pena que foi morto por um anão jogador de beisebol. Moral da história, não seja gado ou você pode tomar no rado. Qual foi? Do nada, a moral da história é do nada, aleatória, tá ligado? Bom, mas era isso aí. Dois vídeos, tá ligado? Bom pra caralho. Mano, qualquer vídeo do João Estrela é bom, mano. Eu tô aqui todo dia. Todo dia tem vídeo do João Estrela nesse canal aqui. E não achei um vídeo ruim até agora. Todos eu dei risada, mano. Todos, todos, todos. Melhor canal do YouTube. É isso. Depois do Leozinho React. Bom, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like. Me sigam nas lives. Grupo do WhatsApp ou Twitch. Sigam lá, beleza? Comentem alguma coisa. Comentem alguma coisa pra esse vídeo aqui ser mais engajado. E deixa o like que ajuda o canal, mano. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Gostou, tchau.